Fiz um vídeo do meu avô chorando, morrendo de saudades da minha avó que estava demorando de chegar da igreja. Vovô, você tá triste? Não. Mas ela vai chegar daqui a pouco. Tem muito tempo que ela saiu? Tem aí. Não, ela ficou pra igreja. Daqui a pouco ela tá de volta aí. É. Tá sentindo falta dela, hein? Eu saí pra igreja. Na certa não terminou a reunião. O quê? Na certa não terminou a reunião. É, eu acho que não terminou ainda não. Que ainda é 11h30. Daqui a pouco termina, ela chega aí. É. Tá demorando. E até agora não retornou. Tá com saudade, hein? Eu tenho que ficar assim o dia todo. Eu tenho que ficar preocupado. Tá assim no dia, eu só fico preocupado. Verdade. Sente falta, né? É. Agora acabou que ela tá aí. Eu tenho que ficar com ela. Eu tô muito.